Mais um movimento de forró aqui com a Gi, vídeo baseado na coreografia do Rafael e da Alice. E agora a gente vai usar o movimento da aula anterior, a gente vai fazer a mesma coisa na próxima também, para emendar junto com essa base aberta em oposição, a gente vai fazer um passo que a gente chama ou de hipnick, ou de picadilho, que é esse passo que a gente acabou de fazer aqui. Como que a gente faz isso? Então, a primeira parte a gente já aprendeu, essa passada em oposição. E agora a gente só vai emendar mesmo, a gente vai pisar, e quando a gente trazer a dama, a gente vai levar ela para frente e virar o corpo dela. É de fundamental importância em picadilho e hipnick, que a dama mantém os braços firmes, em vez de ficar tentando acertar a perna. Então, é muito importante ter o corpo firme, abdômen firme, pernas firmes, que aí o passo sai tranquilo. Vamos fazer mais uma vez? Se você tiver algum vídeo que você queira que a gente faça uma análise, pegue os passos e passe todos, coloque no comentário, que a gente vai fazendo isso para vocês. É isso, gente. Valeu! Se chama areia, do barco é seu pescador. O da minha vida... 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 Obrigado.